Falando agora de educação, o senhor no seu programa de governo fala em realizar uma mudança total de modelo. O governo atual tem usado como bandeira, inclusive o candidato do governo, a ampliação de escolas em tempo integral. Queria saber se na sua avaliação esse modelo de escolas em tempo integral já funciona, pelo menos em parte, do segmento de responsabilidade da prefeitura e como é que ficaria num possível governo seu? O que mudaria na educação? Mudaria bastante coisa. Eu sou professor de história, 20 anos em sala de aula, sustentei meus filhos com a sala de aula. Tenho o maior orgulho de ser educador. Eu sou filho de pai e mãe, funcionário de escola pública. Meu pai foi inspetor de colégio, me sustentou assim. Minha mãe foi secretária de colégio público. E eu quero dizer que inspetor, até em homenagem ao meu pai, inspetor de colégio hoje é figura em extinção nas escolas públicas. Você não tem mais a figura do inspetor, aquela figura tão importante pedagogicamente numa escola. Porque o educador não é só o professor. Isso o PMDB não entende. Aliás, não entendem nada de educação. Não é só professor. O porteiro, ele é um educador. O inspetor, ele é um educador. A merendeira, ele é uma educadora. Todos que convivem com as crianças são educadores. Todos têm que fazer parte de um projeto pedagógico. Assim como os pais, assim como os alunos, que possam discutir o território. A escola precisa ser humanizada. A escola precisa ser pensada por quem educa. E aí cada território tem uma realidade diferente. Não é possível que a gente imponha de cima para baixo material pedagógico, planejamento pedagógico, sem que os professores tenham essa autonomia mínima de pensar no seu território e na realidade dos seus alunos. Uma escola em Realengo é diferente de uma escola na Rocinha, é diferente de uma escola na Gávea, é diferente de uma escola na Maré. Então, não adianta fazer propaganda enganosa de dizer que tem escola em tempo integral e duas e meia da tarde o aluno tem que sair. Duas e meia da tarde não é horário integral lugar nenhum do mundo. Isso é uma farsa que se fala o tempo inteiro. E horário em tempo integral, escola em tempo integral, não é uma escola que você conta a hora do aluno em sala de aula. É o que ele faz ali dentro. Não adianta você falar, não, ele fica até duas e meia da tarde, ficou mais tempo. Primeiro que não é integral, porque é duas e meia da tarde. E ele poderia até ficar às cinco horas da tarde, que o tempo seria integral, mas a educação não seria integral. Educação integral significa ela ser multidisciplinar. Ela está próxima da cultura, ela alterar a relação daquela criança com o seu território, você envolver a família. Tem diversos elementos pedagógicos que passam, por exemplo, pela possibilidade do professor planejar melhor a sua aula. Hoje, por lei, o professor tem um terço do seu tempo para planejar a sua aula. Isso não é cumprido. Nós queremos um plano de cargos e salários unificado para os educadores. Não tem até hoje. O plano de cargos foi feito acima daquele momento daqueles conflitos de 2013, com bomba, com polícia dentro da Câmara de Vereadores. Foi um plano imposto, imposto com violência, inclusive. E por que plano unificado? Porque tem que envolver o professor e os funcionários. E num plano debatido com eles, garantindo a autonomia pedagógica, planejamento da aula e a possibilidade da Secretaria de Cultura, por exemplo, estar mais próximo da Secretaria de Educação. Porque aí a gente pensa numa escola de educação integral. Não só um tempo, não só uma quantidade de horas que o aluno fica na escola. Porque quem busca informação para gerar propaganda política não tem compromisso com a mudança de verdade. A gente quer uma pedagogia que seja transformadora. A gente não quer uma informação que engane as pessoas. Não só um tempo, 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 não